Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um dia do nosso podcast aqui no Congresso Cartão de Todos Internacional 2023. Continuando os nossos papos com os nossos diretores, a gente tem aqui o Rodrigo, nosso diretor de São Paulo Interior. Bem-vindo, Rodrigo, ao nosso papo, ao nosso podcast. Bom dia, Cí, bom dia, Rafa, bom dia a todos aí. Esse é um papo agradável, que estrutura maravilhosa que vocês montaram. Gostou! Muito bom! Vamos levar para o São Paulo Interior esse aí, tá? Vai estar lá, está disponível para vocês. Bom dia, Rafa! Bom dia, Cí. Mais um dia, hein? Mais um, cheio de coisas gostosas aqui, papos bons para a gente bater. Agora um cafezinho gostoso aqui para acordar. Bom dia, né? Café de todos aí, ó, patrocinando a nossa... Patrocinando. Traz o café para vocês aí depois, lá de Caparaó, tá? Nossa! Pergunta o Aquiles depois o café que eu trouxe para ele. Opa! Ah, eu vou cobrar, vou cobrar, hein? O nosso podcast, a gente está lançando o Vem Pro Corre, e a pergunta que eu tenho feito para os nossos convidados é... Qual foi o seu corre? Como que foi 2023 para você? Como que foi o corre desse ano? Quando eu cheguei aqui, eu vi esse Vem Pro Corre, né? Já na hora, já começou a surgir vários insights na minha cabeça, e reflete muito o 2023. É um ano repleto de desafios, né? Nós pegamos praticamente dois anos já, fazendo o segundo ano de diretoria, colhendo o que nós plantamos, toda mudança de postura, de filosofia da regional. E 2023 foi o ano da gente consolidar todo esse movimento. Então, foram muitas mudanças, junto com a minha equipe de assessores, né? A gente começou a desbravar mesmo São Paulo interior, e os resultados vieram, assim, graças a Deus, bem colhidos, né? Mas um ano de muito desafio, muitas conquistas. Ah, e o corre do Rodrigo, tirando o crachá, né? É, isso é muito interessante isso aí, até que eu falei da pergunta que você me fez, né? Sobre a influência da mentalidade, na minha mentalidade empreendedora, no meu dia a dia, na minha vida profissional. Então, umas histórias bem bacanas, né? E assim, e reflete muito o que foi a minha vida mesmo, muitos desafios. Eu não sou muito ligado a essa coisa linear não, sabe, Rafa? Eu gosto de desafios e buscar superá-los. Sempre fui muito voltado aos estudos. Eu vou te contar que eu dei aula de Física, Química, Biologia, e sou formado em Educação Física. Eu formei com 21 anos de idade, Educação Física. Fica a curiosidade aí, né? Pra quem não sabia, Rodrigo é formado em Educação Física. Com 21 anos, eu tava dando aula pra menina de 5, 6 anos de idade. É só? Aí tinha aquele filme, um tira no jardim de infância. Eu me sentia literalmente. Esse filme era... O que que fazia? Esse era o Alonso? Não, era o... Ah, não, o Chazen. O Chazen. Eu me sentia, sentia no jardim de infância, né? 1,90m, pequenininho, recém-formado. E um desafio enorme, né? Lidar com criança. Depois eu fui dando aula pro ensino médio, ensino fundamental. Passei no concurso do Estado, né? Novinho. Passei no concurso. Naquela época, não somava-se ponto pra experiência. Eu tinha zero de ponto. Eu começava com zero. Então eu tinha que ir bem na prova. Fui bem, passei. E também passei num concurso na prefeitura, lá do interior de Minas. Então, no projetário, já era concursado. Dois concursos. Trabalhei uns 10 anos no Estado, né? Minha família é toda da área de educação. Minha mãe tem 40 anos na área de educação. Trabalhou, foi diretora, inspetora. Então, enfim. Já vem... E, assim, gostava de dar aula, mas eu sentia que ali não era o meu lugar, sabe? E aí teve uma oportunidade pra entrar com o cargo de supervisão, né? Supervisão técnica de qualidade de vida na FIEM, Federação das Indústrias. E eu fui falar, vou fazer esse... Não era o concurso, era o processo seletivo. Cheguei lá na sala, lá tinha aquele monte de gente com o uniforme de emprego. Falei, só eu de fora, mas não vai dar isso, não vai rolar isso aí. Você largou o seu emprego público? Aí, escuta, né? Aí eu fui... Vou encarar esse processo seletivo aqui. Fui, passei, fui escolhido. Larguei. 10 anos de concurso lá. Minha mãe ficou chateada na época. Fui pra mão. Outro desafio, né? Outro desafio. Foi um desafio enorme, que eu comecei a trabalhar na indústria, né? Um outro perfil, né? Larguei os dois concursos, né? Os dois empregos que eu tinha. Saiu da zona de conforto? 100%. Geralmente, 100%. E essa era a frase que eu ouviu. Você tá largando o resto da sua vida, né? Garantido, né? É que a estabilidade faz parte, né? Dessa geração. A estabilidade faz a gente acomodar, né? A gente acomoda com aquela situação. E, assim, nunca foi o meu perfil isso. Eu nunca fui o meu perfil de ficar acomodado com onde eu estava. Eu queria sempre desafios. Por isso que eu falo que a carreira linear, pra mim, não existe. Tem que se mover desafios. E fui pra esse desafio na Federação das Indústrias de Minas. Aprendi muito ali, muito ali. Eu fiquei praticamente nove anos. Nove anos na Federação das Indústrias. Até que a gente começou a conversar com o Altair. O Altair fez o convite pra entrar pro Cartão de Todos. Eu fui conhecer o Cartão de Todos. Fui pra rua vender. Lembrando as vendas em Patinga, né? A venda de rua. E fui pra um outro desafio, né? O desafio do Cartão de Todos. Larguei quase dez anos de FIENG. Entrei no Cartão. Já estou há sete anos. Fazer sete anos. E buscando cada vez mais, né? A gente sempre procura nos motivar, né? Sou muito motivado. Coloco muita energia em tudo que eu faço. Então, eu acho que esse é um retrato do que foi minha carreira durante esse tempo todo. Sempre me desafiando. E nunca acomodado com a situação, com o posicionamento que eu tenho alcançado. Isso é muito interessante, né? É a questão de perfil, né? É você sair da zona de conforto totalmente. Porque você tinha concurso público, cara. E largar tudo pra ir pra iniciativa privada. Pegando um desafio novo, né? Assim, sem ter um negócio 100% certo. Imagino a família mesmo. De fato, você estava comentando. Como é que você vai largar isso daqui, né? Principalmente naquela época, né? Ninguém esteja. A gente está falando isso aí de quase dezesseis anos atrás. Faz vinte anos atrás, entendeu? Ninguém entende as decisões. A gente internamente, a gente... E é incrível porque isso mostra um pouco do DNA do cartão, né? A gente vai conversando com as pessoas que vão passando aqui, os diretores. E a gente vai vendo como tem empreendedor dentro do grupo, né? De fato, assim, se ser empreendedor e trabalhar no meio público, acho que é até mais desafiador do que ser empreendedor, né? Porque deve ser muito complicado, assim, internamente, você querendo fazer as suas coisas e ter que ter lá o seu... Como você falou, né? Sua vida linear de trabalho. Não dá, não, né? Por isso que eu sou entusiasta, né? Correio Futuriza, né? Tem a ver a educação criada ali no meio, só de educadores, né? O DNA. E para 2024, Rodrigo, qual que é o seu recado para o pessoal aí? É um ano de muito crescimento, um ano que a gente está recebendo um convite para sair mesmo da zona de conforto, conquistar aí o Brasil, o mundo. Qual que é o seu recado para o pessoal aí? Uma palavra que o presidente usou ontem, que o pessoal de São Paulo anterior vai saber, porque todas as reuniões eu toco nessa palavra, que é inconformismo. Ficar inconformado com o que alcançou, tá? Então, assim, a gente não... Isso traz... Quando a pessoa é conforme com algum resultado, traz comodidade. 2024 é um ano que a gente vai colher muito o que a gente plantou nesses 2023, tá? Só que se a gente ficar esperando isso aí, nada vai acontecer. Se você fizer todo dia a mesma coisa, os seus resultados serão os mesmos. Os mesmos. Então, a gente usa... A gente pega muito essa palavra que o presidente falou de estar inconformado e buscar sempre mais, dar o seu melhor, trabalhar com amor. E é esse o meu objetivo em 2024. Eu falo com os meninos aí da assessoria, mas, cara, eu tô num gás violeta. Vocês vão ter que me segurar aqui, porque o bicho vai pegar, literalmente, né? Porque eu tô muito, assim, motivado, muito esperançoso pro 2024. Então, vou ter um resultado surpreendente. Muita coisa pra acontecer, né? Muita coisa pra acontecer. Nós temos muitos projetos aí. Agora que a gente começou a entender mesmo como que funciona, agora é hora da gente gerar um resultado. Melhor ainda, né? Melhor aqui no Brasil. Então, 2024 nosso será um ano de pé lá embaixo no acelerador, tá? Pode contar. Muito bom. Então, eu vou mostrar um resultado muito forte. Puxa, 2024. Rô, agradecer você. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por sempre topar também os nossos projetos, as nossas doideiras, acreditar junto com a gente, mobilizar a regional, né? Pra gente poder colocar as coisas pra rodar. Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço estar aqui com vocês. Vocês sabem que vocês dois aí que estão aqui comigo, estão no meu coração, né? Eu sou entusiasta mesmo na área educacional, sou entusiasta, eu sou entusiasta, eu sou portuguesa. São Paulo interior, compra a ideia mesmo. A gente sabe aí o que que a regional entrega, né? Mas pode contar que a gente vai entregar mais ainda em 2024, tá bom? Beleza? Precisamos muito da sua ajuda aí, Rodrigão. Você é o super parceiro nosso e refuturiza, assim como os outros negócios do grupo, vai vir aí 2024 pisando no acelerador, né, Cê? Vai, vai. Com a ajuda de todos vocês aí. Obrigada, meu irmão. Valeu. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.